E os militares intensificam as ações de combate ao coronavírus em todo o país. Os laboratórios químicos das Forças Armadas aumentaram a produção de álcool em gel e de cloroquina, medicamento utilizado no tratamento de pacientes com Covid-19 em estado grave. Em outra frente, foi feito nesse fim de semana a desinfecção dos terminais hidroviário, rodoviário e aeroportuário de Belém e em três estações do BRT no Rio de Janeiro. A estação central do metrô aqui em Brasília também passou por procedimentos de descontaminação na madrugada de sábado. A operação nos estados envolve a participação de mais de 5.500 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.